Oi gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui da nossa série Autoestima. Essa série tão amada, tão querida. Eu fico muito feliz mesmo em ver que esses vídeos, que esses conteúdos aqui da série ajudam vocês, fazem a diferença de verdade na vida de vocês. Eu já recebi algumas mensagens, alguns depoimentos falando que às vezes nos momentos difíceis do dia a dia, quando vem uma situação complicada, uma contrariedade, um momento de autoestima baixa, uma dificuldade, enfim, vocês lembram daqueles aprendizados que eu passei pra vocês e isso é muito gratificante, isso me deixa muito feliz e me faz seguir em frente. Mas se você aí caiu aqui de paraquedas, se você não sabe do que eu tô falando, se você não sabe o que é essa série, bom, é uma série pra gente entrar a fundo no tema da autoestima, pra que vocês possam se conhecer, amadurecer, buscarem ser a melhor versão que vocês podem ser. Eu tenho o Clube da Autoestima, que é a minha assinatura mensal, e lá a gente trilha esse caminho bem juntinhas, né? Temos aulas quinzenais, tem material de apoio, tem o nosso grupo exclusivo. Então se você deseja esse amadurecimento mais profundo pra sua vida, vem pro Clube, que eu tô te esperando. E aí aqui na série eu vou respondendo perguntas de vocês. Uma forma assim mais descontraída não é um conteúdo tão denso e tão prático ao mesmo tempo como no Clube, né? O Clube é algo bem didático, tem material de apoio, tem exercício, tem dicas práticas. E aqui eu tento ajudar vocês de forma assim, né, em formato de YouTube, de vídeo aqui no YouTube mesmo. Mas lá no Clube a gente tem tudo isso de forma mais completa, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou responder mais algumas perguntas de vocês. Nos últimos vídeos aqui da série eu contei um pouco da minha história em relação à autoestima, a buscar o desenvolvimento pessoal, a buscar crescer, amadurecer. Então se você não assistiu esses últimos episódios, tá bem legal também. E agora eu vou voltar a responder as perguntas de vocês, né? Então, vamos lá. Ah, antes de tudo, antes que surja uma pergunta aí nos comentários. Meu cabelo hoje tá um pouco diferente porque usei modelador térmico, né? Usei Babyliss em algumas mechas, então por isso que tá um pouco diferente. Mas enfim, bora lá. Primeira pergunta, como se sentir bonita todos os dias? Essa foi uma das primeiras perguntas que eu vi aqui e eu achei uma ótima pergunta, um ótimo questionamento. E a verdade é que é muito difícil a gente se sentir bonita todos os dias. Eu sei que quando se fala de autoestima, né? Muitas pessoas falam assim, ah, você tem que se achar linda, se achar maravilhosa, não sei o que, tá, não. Tá, isso é importante. É muito importante a gente se olhar no espelho e se sentir satisfeita com o que a gente vê, né? Olhar e falar, ah, eu gosto do meu cabelo desse jeito, eu gosto dessa roupa, eu gosto... Enfim, de quem eu sou, né? Do meu rosto, dos meus traços. Isso é muito importante. Mas a realidade é que vai ter dia que a gente vai acordar, que a gente vai olhar pro espelho e vai falar, não tô me sentindo tão bem assim. Enfim, isso acontece, gente. Isso acontece comigo várias vezes. Então, assim, o que a gente tem que fazer é levar isso de forma mais leve. Tentar não ficar colocando um peso que isso não tem. No sentido de que você vai olhar, né? Às vezes você não vai estar tão satisfeita. Faz o que pode, né? Assim, também não se entrega, sabe? Não se entrega àquela situação. Porque se você se entregar, aí que você fica pra baixo mesmo. Então, faz o que você puder ali na hora, né? Sei lá, arruma o seu cabelo, faz uma make. Que simplesmente lava o rosto, escova os dentes, sei lá, não sei como tá a sua situação. No momento que você se olha e não se sente bem, não se sente bonita. Mas faz um esforço ali. E, assim, segue o bairro, sabe? Também não fica pensando muito. Às vezes, se a gente ficar pensando demais, se olhando demais, reparando demais, a gente começa a encontrar defeito onde não tem. Então, o que eu tento fazer quando eu não me sinto assim, quando eu não me sinto bem, é tentar me arrumar, né? Tentar fazer algo ali que eu gosto, né? Se eu gosto de uma roupa tal, eu vou lá e tento colocar aquela roupa. E essas coisinhas vão me ajudando. Mas também não fico... Tento não ficar pensando muito, sabe? Logo eu tento focar em outra coisa, sabe? Mudar o foco. E aí, logo isso passa, sabe? São sentimentos, assim, que são muito instáveis. E todo mundo passa por isso. Então, como eu falo aqui de autoestima, né? Falo da importância da gente se cuidar, da gente se arrumar, da gente gostar do que a gente vê no espelho. Eu decidi falar um pouco aqui sobre isso, sabe? Pra que vocês entendam também que é normal, gente. É normal a gente olhar no espelho de não se sentir tão bem assim. Mas que, seguindo essas dicas que eu já falei aqui, vocês conseguem passar por isso de forma mais leve. Eu achei uma pergunta aqui interessante. Como impor limites nas pessoas com gentileza? Seguinte, uma coisa que ajuda muito nesse sentido, né? Vamos supor que você perguntou isso porque, é, às vezes as pessoas ficam dando pitaco na sua vida, ficam, tipo, te dando opinião, onde você não pediu, sabe? Comentando coisas ou fazem coisas que não te agradam, enfim. E uma coisa que a gente precisa entender é que pra mudar isso, quem tem que mudar, na maioria das vezes, somos nós. Porque é muito difícil a gente impor algo pras outras pessoas. Porque muitas vezes a gente pode até falar, vou dar um exemplo assim, né? Se, sei lá, você tem um filho, né? E você não gosta que o seu filho assista desenho, televisão, iPad, esse tipo de coisa, você prefere não dar esse tipo de coisa pro seu filho. E aí ele vai pra casa dos seus pais, né? Vai pra casa dos avós. E aí você vai impor os limites naquela situação. Você vai explicar, fala, olha, eu não gosto que ele assista televisão, né? Ele ainda é muito novo, ele ainda não assiste desenho, enfim. Você vai, explica, impõe aqueles limites naquela situação. Beleza, isso é uma coisa. Mas tem outras coisas que não tem como a gente controlar. No sentido de opiniões que as pessoas dão, pitacos que as pessoas dão, sabe? Às vezes as pessoas vão falar mesmo e não tem como a gente controlar isso. Às vezes não vai ter como. Então a forma como a gente lida com esses pitacos, com essas opiniões, com esses comentários, é que faz toda a diferença. Às vezes você vai ouvir uma coisa desagradável e é justamente isso. Você vai lidar ali com gentileza, né? Tipo, às vezes dependendo da situação, você só corta a pessoa ali, assim, tipo, sabe? Não precisa ser mal educada, enfim. Mas, na maioria das vezes, não tem como a gente querer controlar tudo que os outros vão pensar, que os outros vão falar, que os outros vão comentar. E muitas vezes, alguns comentários que surgem são da própria abertura que a gente dá. Por exemplo, se tem uma situação que você tá passando, né? E aí você se abre pra pessoa, você comenta com a pessoa, a pessoa já vai, querendo ou não, achar que você tá querendo um conselho, que você tá querendo opinião, que você tá querendo um pitaco, e provavelmente a pessoa vai falar alguma coisa. Então, é meio que inevitável, sabe? É um pouco difícil a gente controlar esse tipo de coisa. Então, quando eu li essa pergunta aqui, eu lembrei do quanto eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, sabe? Que é impossível a gente querer impor muito as coisas pras pessoas e querer controlar elas e, sabe? Querer que as pessoas reajam como a gente espera que elas reajam. Então, isso é muito complicado. O que faz a diferença é a forma como nós vamos lidar a partir daquela situação. Eu quis trazer algumas reflexões aqui, mas isso é algo também muito profundo. Claro que depende de cada caso, de cada situação, de cada limite que precisa ser imposto. Óbvio, né? Às vezes vai precisar impor um limite mesmo, dependendo da situação. Mas se for, como eu falei, em relação a um comentário, um pitaco, uma coisa assim, como que a gente controla a língua dos outros? Tipo, a gente não tá na cabeça daquela pessoa, a gente não consegue invadir o pensamento da pessoa nesse sentido. Entende? Aí é como a gente vai acatar aquilo, né? Então, o que a pessoa falou, essa pessoa me conhece? É uma pessoa que eu vou ouvir, que eu não vou ouvir, eu vou acatar aquela sugestão dela, aquele conselho, não vou. Então, aí parte da nossa maturidade mesmo, sabe? Parte da gente mesmo, se a gente vai acatar ou não aquilo. Quando é esse tipo de situação. Agora, como eu falei, tem outras situações que a gente precisa sim impor limites. Técnicas para ajudar a perder a vergonha de falar em público. Eu amei essa pergunta. Tem várias dicas práticas. Primeiro, lembre-se. Eu sempre gosto de falar isso, né? Você não é o centro do mundo. As pessoas não estão olhando o tempo todo pra você. As pessoas não estão pensando o tempo todo em você. Então, tira esse peso, sabe? Fica mais leve e pensa. Tá, eu não sou o centro do mundo, sabe? Mesmo que as pessoas olhem pra mim e pensem em alguma coisa. E daí, sabe? Que diferença isso vai fazer no mundo, né? Assim, eu não sou o centro do mundo. Nesse sentido, né? A gente tem que encarar as coisas com mais leveza. É como se a gente não tivesse que se levar tão a sério, às vezes, sabe? Isso é uma virtude, né? Essa é a virtude de não se levar tão a sério. De não ter, sabe? De ser mais leve. Então, essa é a primeira dica. Lembrar que você não é o centro do mundo. A segunda dica é lembrar que o tempo que as pessoas gastam pensando em você, né? Pensando na sua vida. Falando de você. É 0,0001% da vida delas. E aí, enquanto você deixa de viver a sua vida, você deixa de falar em público, de fazer uma apresentação, de conversar com as pessoas, de, sei lá, puxar um assunto, dar uma palestra, gravar um vídeo, enfim. Aí você deixa de fazer as suas coisas e as pessoas estão lá seguindo a vida delas. Vivendo a vida delas do mesmo jeito. E você acha na sua cabeça que elas estão pensando em você, que elas estão falando alguma coisa de você. Não, gente. Tá todo mundo seguindo a sua vida. Então, essa é uma segunda dica que parece um pouco com a primeira, né? Mas que quando você pensa nessa estatística, né? De que as pessoas vão, talvez, pensar em você e que isso vai levar 0,00001% do tempo delas. Aí você pensa, nossa, realmente, não tem por que eu me preocupar tanto assim. A terceira dica foi uma coisa que eu aprendi na prática e que pode fazer toda a diferença. É tentar pensar nas pessoas que você pode ajudar através daquilo que você tem pra falar. Eu sempre lembro de uma situação, eu acho que eu já comentei isso com vocês em algum vídeo, não sei ao certo. Mas eu lembro a primeira vez que eu fui participar de um programa ao vivo, né? Lá no Ed Casa. A primeira vez que eu fui, faltava, tipo, um minuto pra começar. E eles falam lá, né? Um minuto! Naquela hora, gente, eu gelei por dentro. Eu falei, meu Deus, e agora? Sabe, eu fiquei com medo do... Se eu gaguejasse, se eu errasse, se o penteado que eu fosse fazer não desse certo. O que as pessoas iriam pensar de mim, sabe? E me veio aquele medo. Só que aí, logo em seguida, eu falei, não. Eu preciso pensar nas pessoas que eu vou ajudar dando essa dica. Então, eu comecei a mentalizar, na minha cabeça, assim, várias meninas cacheadas, crespas, onduladas, que iam estar lá do outro lado da telinha, vendo aquela dica, sabe? Vendo eu fazer aquele penteado e elas pensando, Nossa, caramba, isso era o que eu precisava e isso mudou a minha vida, porque agora eu sei fazer tal penteado. Eu fiquei imaginando essa cena. E isso é, de fato, o que acontece, né? Quando a gente passa um ensinamento, quando a gente passa uma dica, quando a gente passa algo interessante, a gente muda a vida das outras pessoas. E a gente deixa de fazer isso pensando no que os outros vão pensar, no que vão achar da gente, né? Quando a gente tenta preservar muito a nossa reputação, a gente perde ela, porque a gente não constrói nada. Às vezes a gente quer preservar tanto e esquece de construir, sabe? Sendo que a gente tem muito mais pra construir do que pra preservar, né? Então, a gente tem que seguir em frente, sem pensar muito nisso, sabe? Então, essas são algumas diquinhas práticas. Não consigo esquecer o passado que foi péssimo e não tô vivendo o futuro. Beijos, adoro o seu trabalho. Beijo e obrigado pelo carinho. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente seguir em frente quando a gente passa por uma situação difícil no passado. Aquilo fica vindo à nossa mente, fica vindo à tona, aquilo nos trava. A gente se sente insegura pra tomar decisões. Às vezes a gente fica com medo de errar de novo, de acontecer algo que nos aconteceu de novo. A gente fica com medo de confiar nas pessoas, a gente não consegue perdoar. Enfim, e tudo isso afeta muito a nossa autoestima. E pensando nisso, a gente trouxe uma aula lá pro Clube da Autoestima que se chama Como Curar as Marcas do Passado e Ter Autoestima. Pra essa aula, eu trouxe uma convidada, que é a Camila Badi. Ela é simplesmente maravilhosa. Eu sou, assim, uma super admiradora do trabalho dela no Instagram. Ela ajuda muitas e muitas mulheres. E ela já passou por muitas situações difíceis na vida dela, assim. Coisas que eu nunca cheguei nem perto de passar, sabe? E ela conseguiu superar tudo isso, conseguiu curar essas marcas do passado. E ter autoestima, né? Fazer coisas estimáveis na vida dela. Então, ela deu essa aula pra gente que tá, assim, um regaço. Tá maravilhosa. Tá lá dentro do clube. Então, eu realmente recomendo vocês a entrarem pro clube, a assistirem essa aula. Se você já passou por uma situação assim, realmente vai valer a pena. Cada centavo. E, assim, gente, a mensalidade do clube é um valor que às vezes a gente gasta com besteira. De verdade. Às vezes você come, sei lá, um lanche. Às vezes não dá nem uma blusinha. Enfim. Então, aproveita pra investir em você, né? No seu crescimento, no seu amadurecimento. Mas uma das milhares de dicas que a Camila deu nessa aula é sobre ressignificar. Ela fala uma coisa que me marcou muito, assim, quando eu ouvi. Que é o seguinte. Digamos que você já não é mais aquela mesma pessoa de quando aconteceu aquela situação lá no passado. Claro, é você ainda, né? Você é a mesma pessoa. Mas no sentido de que você já mudou muito, né? Muita coisa aí dentro já mudou. E agora é possível ressignificar. Então, ela fala, assim, como ressignificar, né? Como fazer isso. Saiba disso, né? Tenha esperança. É possível seguir em frente. É possível ressignificar. E tente fazer isso, né? A partir de agora. E dá um novo sentido às coisas. Como voltar a acreditar em si depois de ouvir uma amiga sendo cruel e falando mal, criticando? Não é uma situação fácil, né? Porque é uma pessoa que você, sei lá, entregou seu coração, né? Você entregou sua confiança, você depositou uma certa esperança, uma certa confiança mesmo nessa pessoa. É normal você se frustrar, né? É normal você se decepcionar, você talvez até ficar com dificuldade de confiar naquela pessoa de novo. É possível, né? É possível perdoar. É possível confiar novamente. E pode ser que seja difícil. Mas o que me chamou atenção nessa pergunta foi que ela falou como voltar a acreditar em si. Ela, tipo, desacreditou dela mesma por causa do que a amiga dela falou dela. Porque diante dessa situação, pode ser que ela teria falado assim, ah, como voltar a acreditar nessa amiga, né? Porque às vezes a amiga traiu a confiança dela, então como voltar a acreditar nessa amiga. Mas no caso dela, ela tá desacreditada dela mesma. E aí, isso nos leva a refletir uma coisa. Lembra daquela frase que eu sempre gosto de mencionar aqui com vocês? És o que és. Você é aquilo que você é. Você não é melhor porque as pessoas te elogiam e você não é pior porque as pessoas te criticam. Você é aquilo que você é, né? Quem você tem sido. Então, essa reflexão entra muito nessa pergunta. Se diante de uma pessoa que fala mal de você, que te critica, que às vezes inventa até uma mentira sobre você, você passa a desacreditar de você mesmo, significa que você precisa parar de depositar a sua confiança nas pessoas. Mesmo que seja uma pessoa que você ame muito. Mas é aquela história, né? A mesma pessoa que te elogia hoje pode te criticar amanhã. Se com Cristo foi assim, imagina com a gente, né? Os mesmos que disseram, Osana ao filho de Davi, Osana ao rei, enfim, foram as mesmas pessoas que depois falaram. Crucificam. Às vezes uma pessoa que a gente ama muito, uma pessoa que a gente confia, vai estar ali um dia falando que nos ama também, que nós somos lindas, maravilhosas e capazes e tudo mais. Pode ser que amanhã essa pessoa quebre a nossa confiança, que ela fale mal de nós, que ela nos critique, que ela invente uma mentira sobre a gente. E se a gente deposita toda a nossa confiança naqueles elogios que a gente tá ouvindo hoje, amanhã quando vierem as críticas, quando vierem uma mentira, uma calúnia, o nosso mundo vai desmoronar. Então, não é no comentário das pessoas, no pensamento das pessoas, naquilo que as pessoas pensam da gente, que a gente tem que firmar a nossa confiança. A gente tem que ter essência, a gente tem que ser de verdade. A gente tem que ser o que a gente é, né? És o que és. E não ficar tentando parecer algo para os outros, né? Não ficar tentando parecer algo para que os outros achem que você é aquilo, ou ficar querendo provar para os outros que você é aquilo. Você precisa simplesmente ser. Ser é muito, mas muito, muito mais importante do que parecer. Então, essa é uma reflexão que vale a pena a gente fazer sempre, sempre, todos os dias. Porque não é fácil quando alguém fala mal da gente, quando a gente é caluniada, quando alguém inventou mentira, quando alguém é cruel com a gente, né? Principalmente quando é uma pessoa que a gente ama. Não é fácil, mas acontece, né? As pessoas são falhas, as pessoas são miseráveis, como nós somos, né? Então, isso acontece. Mas não é nisso que a gente tem que depositar a nossa confiança, né? És o que és. Você é o que você é. Você não é melhor porque te elogiam, nem pior porque te criticam. Você é o que você é. E quem você tem sido. E se você deseja ser uma pessoa melhor, se você deseja trilhar esse caminho de autoconhecimento, de amadurecimento, de busca pela melhor versão que você pode ser, né? Não é um padrão, não é a versão de fulana, não é ser igual ao ciclano, não é ser igual a mim, não é ser igual a ninguém. Essa é a sua melhor versão. Se você quer trilhar esse caminho, no clube da autoestima a gente trilha ele juntas, né? A gente vai trilhando isso juntas, de forma mais leve, de forma que a sua vida vai sendo transformada e a das pessoas que estão ao seu redor também, tá? O lema do clube é a autoestima pra amar e servir. É aquela autoestima que não é egoísta, que faz com que você seja uma pessoa melhor pra você e para os outros, né? Pra que você saiba amar e servir cada vez melhor. Então é isso, o link sempre fica aqui embaixo. E um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!